Olá pessoal, estou aqui no Belo Casino de Chaves, onde acabou de terminar o primeiro dia do Poker Star Solver Poker Season nº 8. Na minha companhia está Elidio Oliveira. Elidio, como é que correu o teu dia? Boa noite, o meu dia correu, de início estava um bocado a correr mal, sempre a stack a subir e a descer, depois veio o jogo e foi sempre a subir. Tenho 120 mil fichas, foi sempre a subir, tive as duas vezes, depois tive damas contra rei 9, foi sempre a subir, tive o jogo. Também tiveste uma mesa acessível, não? Tive uma mesa acessível em raise, re-raise e eles a foldar fácil, portanto não estava numa mesa fácil, digamos estava numa mesa fácil. Pronto, isso é ótimo. Sim, é bom. E já têm os planos para a estratégia de amanhã? Amanhã é continuar, se for como hoje é para a mesa final, depois sempre para cima deles, para continuar. Ótimo, obrigado. Obrigado. Nós despedimos-nos, já sabem que amanhã vão poder acompanhar toda a ação num live reporte para o kpt.com. Obrigado.